O mascote horror está morrendo Eu sei que irá ter pessoas que talvez possam não concordar comigo Mas fica até o final para entender o porquê do mascote horror estar morrendo Primeiramente, o que é o gênero mascote horror? Basicamente o mascote horror é um subgênero do terror que envolve mascotes Por exemplo, o FNAF, que provavelmente é o jogo que introduziu e popularizou esse tipo de gênero Depois veio o Pop Playtime com várias cópias e agora o Kindergarten of Bambam Que com certeza é um dos piores jogos do gênero mascote horror que ficou famoso Esse gênero também normalmente brinca com mascotes que eram para serem infantis Mas que são assassinos quando as crianças não estão Porém, esse gênero com o tempo foi cada vez mais sendo saturado E resumido, os jogos tentam ser bons e misteriosos Mas que no final são uma completa merda Bem, vamos agora para o assunto principal Por que o mascote horror está morrendo? Muito simples, eu vou te explicar Há basicamente uma década atrás, FNAF foi lançado E por mais de aquele jogo ser simples Ele fez muito sucesso e tempos depois foram lançadas várias e várias sequências do jogo Por ter tido muito sucesso Em 2017 foi lançado Bendy and the Iron Machine Que é ótimo e fez muito sucesso Mas sua sequência apenas foi lançada muitos anos depois Mesmo tendo sido lançada muitos anos depois Ela fez sucesso mesmo assim Antes de lançar a sequência do Bendy Havia lançado Poppy Playtime Que é um jogo razoavelmente bom Mas sendo pago e com uma duração extremamente curta de gameplay No caso, o capítulo 1 E como todos os jogos listados anteriormente Poppy Playtime teve suas cópias cagadas e boas E chegamos agora em 2023 Ano em que foi lançado Kindergarten of Bambam Que com certeza é um dos piores jogos que eu já vi no gênero mascote horror E mesmo ele sendo muito ruim Ele conseguiu ficar famoso E nesse mês foi lançado Kindergarten of Bambam 2 Que é igualmente ruim igual o primeiro Mas uma coisa que com certeza me dá medo é As empresas vendo o sucesso que Kindergarten of Bambam teve Mesmo sendo um jogo muito ruim Pensar Hum, por que não fazemos um jogo ruim Propositalmente para os youtubers jogarem Fazer o jogo ter sucesso momentâneo Que vai fazer a gente ganhar muito dinheiro Em cima de trouxa que quis comprar nosso jogo lixo E se isso acontecer Provavelmente vai ocorrer Uma onda de jogos de mascote horror Que são ruins Que se tornaram famosinhos Porque youtubers jogaram E as empresas desses jogos Ganharem muito dinheiro em cima deles E sim Ainda há vários jogos que se salvam no meio desses jogos ruins Porém Andam tendo muito palco em cima desses jogos Que não mereceram ter tanto reconhecimento Enquanto outros jogos que são bons Acabam não tendo tanto Acabam não tendo sucesso Porque ninguém dá palco para esses jogos Que merecem ter reconhecimento Mas enfim Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu acabei desabafando um pouquinho Sobre a situação dos jogos do subgênero O mascote horror E agora um agradecimento especial Aos que assinaram o membro do canal E o único membro que temos até agora É o As Aventuras do Urso Que assinou o membro nível 2 Oclim de Rico Obrigado a todos que assinaram o membro do canal E Lembrando que eu também tenho um servidor no Discord E uma opção de seja membro Entre aspas Então caso quiser dar uma conferida em um dos dois O link de ambos estará na descrição Mas é isso Até a próxima Até a próxima E aí E aí